Esmeralda, espalheurada ao final de semana. Boas notícias! O Ado ainda não sabe, mas é que eu acho que eu estou esperando um bebê. Verdadeiros milagres. Momentos decisivos e emocionantes. Olha aqui quem tentou. Rejeitou aqui. E uma história que vai deixar saudade. Você não pode perder o último capítulo de... Esmeralda. Hoje, excepcionalmente 15 para as 4 da tarde, no SBT. Momentos decisivos e emocionantes de uma história que vai deixar saudade. Você não pode perder o último capítulo de Esmeralda. Hoje, excepcionalmente 15 para as 4 da tarde, no SBT.